Olá, seja bem-vindo ao curso Guimarães Vernieri. Hoje vamos dar continuidade às nossas revisões de História do Brasil, nossa revisão número 7, sobre a República Velha, ou também conhecida como Primeira República, aquele período que vai de 1889 até 1930. Sou o professor Luciano Vernieri. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você nos acompanhar até o dia da prova. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Como vimos na aula passada, ocorreu um fato histórico no dia 15 de novembro de 1889, que foi a Proclamação da República. Após a Proclamação da República, foi constituído um governo provisório. E esse governo provisório foi organizado por militares, cafecultores e profissionais liberais. Quem era o líder do governo provisório? Foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele havia deixado de ser monarquista pouco tempo antes do golpe. Tá certo? Foi praticamente nula a participação popular na Proclamação da República. Então, assim como lá no período da Independência, quando Dom Pedro I proclamou a Independência do Brasil, que não houve uma participação popular expressiva, na Proclamação da República também não houve uma participação popular expressiva, mas sim foi um movimento, foi um golpe, feito por quem? Por aquela elite dominante do Império, que então passou a ser agora República. Quem foi o líder desse governo provisório? Vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca. Uma das primeiras medidas desse governo provisório, entre elas, entre várias que houveram, foi o que? Se comprometer em pagar a dívida externa, para evitar um conflito, um confronto, por conta da dívida externa com outros países. Seguindo. Primeiras providências do governo provisório. Nós vamos ter a instituição do federalismo. Vamos ter a separação entre o Estado e a Igreja. Vamos ter a criação de novos símbolos nacionais e também a criação da lei da grande naturalização. Agora vamos ver detalhadamente cada um desses tópicos. Instituição do federalismo. O que acontece? As antigas províncias, que eram lá no período do Império, se transformaram em estados. Membros do quê? Da federação. Por isso, quando a gente olha algum documento, vai escrever lá, município, tracinho, UF. O que é UF? Unidade federativa. Tá certo? E esta unidade federativa, os estados da federação, eles possuem, de uma certa forma, o quê? Autonomia política. E a sede do governo federal passou a ser chamada de Distrito Federal. Então, a partir da Proclamação da República, a sede do governo, onde estava a capital do Brasil, se transformou em Distrito Federal. E a capital mudou? Não. A capital continuou sendo o Rio de Janeiro. Então, a antiga sede da corte, do Império, transformou-se, então, sede do governo republicano do Brasil. Separação entre o Estado e a Igreja. Então, vai ocorrer o quê? A extinção do chamado regime do padroado. Aquele mesmo regime que passou durante todo o período colonial, durante o período imperial. Com a República, ele foi extinto. Então, aquele acordo entre o Papa e o Imperador, ele foi... Cachorro e vela preta pra ele. Foi extinto. Certo? Houve, então, a criação de dois documentos, que hoje são bastante básicos, mas que na época foi uma grande novidade, que foi o registro civil de nascimento e o registro de casamento civil. Acontece que até a República, a certidão de nascimento, por assim dizer, era equivalente ao quê? A certidão de batismo na Igreja. Então, batizava criança, a certidão de batismo era o documento que declarava, era a prova de nascimento daquela criança. Ou do adulto que fosse. E o casamento? Era a certidão de casamento na Igreja. Ela tinha uma validade jurídica, tanto civil quanto religiosa. Atualmente, ela também tem um caráter religioso também. Sim, religioso, mas também civil, lógico. É um documento assinado por uma instituição. Mas, falando civilmente, existe o quê? O casamento civil, que hoje em dia é um, vamos dizer assim, emprestado no contrato. Então, com a extinção do regime do padroado, com a ascensão da República, o catolicismo deixou de ser a religião oficial do Brasil e o país, então, passou a ser um Estado laico, um Estado sem religião, onde qualquer pessoa pode expressar a sua cultura religiosa. Pode ser católico, pode ser luterano, pode ser anglicano, pode ser budista, pode ser espírita, enfim, todas as denominações, tanto religiosas, de crenças, de fé, enfim, que forem, tá certo? Novos símbolos nacionais. Então, foi criada uma nova bandeira nacional. Essa nova bandeira é a bandeira que nós temos atualmente no Brasil. Essa nova bandeira, ela difere um pouco da bandeira do Império, porque, ao invés daquele brasão que havia no centro da bandeira imperial, nesta nova bandeira, há aquele globo, esse círculo azul, com a faixa escrito Ordem e Progresso. De onde é que saiu essa frase, Ordem e Progresso? Ele foi um lema sugerido pelo ministro da guerra, o Benjamin Constant. A origem do lema veio da filosofia de Augusto Com, que pensavam no amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. Então, pegou só ali a ordem e o progresso. O amor ficou de fora do lema, mas, enfim, foi questão do pensamento da época, nós vamos seguindo. E a lei da grande naturalização, ela foi criada em 1890. Ela determinava o seguinte, quem residisse no Brasil, que fosse estrangeiro, seria automaticamente naturalizado brasileiro. Tá certo? Mas a pessoa, por exemplo, ela não quisesse ser autoproclamada brasileira, ou seja, naturalizada automaticamente, ela deveria se manifestar contra. E ela não seria. Mas, caso contrário, todo mundo seria naturalizado. Essa lei foi o amparo às pessoas que queriam eliminar aquele sentimento antilusitano, antiportuguês. Política do encilhamento. Ela vai ocorrer em 1890, durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca. É muito importante saber o fato que ocorreu, em qual governo que ocorreu. Durante a república é muito comum isso. Então, durante o governo provisório do Deodoro. Por que o governo provisório? Porque o Deodoro da Fonseca vai ter também um mandato que ele foi eleito. E a política do encilhamento vai ocorrer durante o governo provisório dele. Ou seja, antes da eleição, antes até mesmo da proclamação, promulgação, melhor dizendo, da Constituição, que nós vamos ver. Então, ocorreu durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca. Foi uma reforma financeira aplicada por quem? Pelo ministro da Fazenda, que na época era o Rui Barbosa, em janeiro de 1890. Qual era o objetivo dessa política do encilhamento? Era basicamente estimular a indústria no Brasil, desenvolvê-la. Essa política permitia que os bancos de alguns estados, como, por exemplo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, emitissem moeda. Tá certo? Só que é o seguinte, os bancos começaram a emitir mais moeda do que o necessário. Isso gerou uma grande inflação e aumento generalizado dos produtos devido à desvalorização da moeda. Por que eu estou falando isso? Porque acontece o seguinte, a emissão de moeda tem que se equivaler com a produção de bens materiais, de bens, de produção de bens, por exemplo. Se você tem uma produção que não está equiparada com a moeda, e você emite mais moeda do que a produção do país, você tem uma balança comercial que não está ajustada. Logo, o que acontece? Aumenta a inflação, você perde o valor da moeda. Por isso a gente fala assim, ah, o dólar é R$5, o peso é... o 10 pesos é R$1, não sei, enfim. Por conta disso. Por quê? Porque naquele país, por exemplo, o dólar americano, ele tem um valor. E o valor dele é maior que o real. Por quê? Porque a produção lá, essa moeda, ela está o quê? Ela está... ela é mais valorizada, por assim dizer, do que o real brasileiro. Do contrário, por exemplo, do peso, que é bem menos valorizado do que o real, por exemplo. Tá certo? Mas só para a gente ter uma noção aqui do que é isso. Como era para desenvolver a indústria, então havia o quê? Os chamados empréstimos. Então, o cafeicultor, por exemplo, o fazendeiro, chegava no banco, pedia um empréstimo. Para o quê? Para fundar uma indústria, fundar uma empresa. Porém, esse camarada, ele ia lá, tirava o dinheiro e não abria empresa porcaria nenhuma. E por isso foram surgindo as chamadas empresas fantasmas. O que que eram essas empresas fantasmas? O camarada pegava o dinheiro, não abria empresa nada, mas no papel estava lá a empresa montada. Tá certo? O dinheiro emprestado pelo banco era vendido em ações. Então, ou seja, o camarada ia lá, via uma ação que estava barata, pegava aquele dinheiro que tinha o empréstimo para fazer uma indústria, comprava lá uma ação por preço baixo. quando essa ação elevava, ele vendia. E assim, virava essa expliculação. Por isso, o encilhamento. Dessa ideia do encilhamento no dia do Jockey Club, aquela questão do derriar o cavalo, por isso que é político do encilhamento. Por esse motivo, por conta da grande corrida do dinheiro na bolsa de valores. Tá certo? Só que isso vai colaborar para um grande problema na época, que foi a questão da inflação. Por quê? Porque essas pessoas estavam tirando dinheiro para a indústria, mas na verdade estavam aplicando dinheiro na bolsa. Com isso, como elas não estavam produzindo nada, isso não gerou o aumento da produção aquela que era, ou seja, eu vou emitir moeda pensando numa produção que vai ser feita. Essa produção não foi feita, essa era a ideia. Os cafeicultores, também, eles eram contra essa política. Por quê? Porque eles não tinham interesse na indústria, mas somente no café. Após muitas críticas, o Rui Barbosa vai demitir-se do cargo em janeiro de 1891. Agora, então, vamos falar da primeira Constituição da República, a segunda Constituição do Brasil, promulgada em 1891. Essa primeira Constituição do governo, ela determina o seguinte, do governo e Estado. Forma de governo, republicano. sistema, presidencialista. Estado, federalista. Então, aqui está aquilo que é hoje. Atualmente, a nossa Constituição prevê isso. Regime republicano, sistema, presidencialista e Estado, federalista. Os Estados poderiam eleger seus governadores, não somente eles, mas também seus deputados. Cada Estado podia ter a sua Constituição, só que essa Constituição do Estado, ela poderia ser diferente daquilo que previa a Constituição Federal, por exemplo. Atualmente, não se fala em Constituição Estadual, se fala em leis estaduais e também elas não podem contrariar a Constituição Federal. Nenhuma lei do Brasil pode contrariar a Constituição Federal. Caso a lei contraria a Constituição Federal, a lei não é aplicada. É isso que acontece. Divisão dos poderes. Com a Constituição de 1891, nós vamos ter a extinção do poder moderador. Então, na Constituição de 1824, nós tínhamos quatro poderes, Executivo, Judiciário, Legislativo e Moderador. Nessa Constituição da Primeira República de 1891, nós vamos ter a extinção desse quarto poder, a extinção do poder moderador. Nós vamos ter, então, três poderes. Executivo, quem era o líder do Executivo? Era o presidente da República e os ministros do Estado. Isso ainda é hoje, também é assim. Judiciário, qual era o órgão máximo do Judiciário? Era o Supremo Tribunal Federal. Era lá pelos juízes, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles eram responsáveis por verificar se tudo que estava ocorrendo dentro do país estava de acordo com a Constituição. Era o que preservava, vamos dizer assim, a plena execução da lei. E Legislativo? Era exercido pelo Congresso Nacional e composto por quem? Pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Também não mudou muita coisa do que é hoje. Legislativo, como sabemos, é o responsável pela criação das leis. E o voto? Como que era o voto durante a... Como previu o voto nessa primeira Constituição da República? Tinha direito a voto. Quem? Homens brasileiros maiores de 21 anos. Porém, esses homens não poderiam ser o quê? Analfabetos. Então, eram homens brasileiros não analfabetos maiores de 21 anos. Reduziu bastante o voto, mas aumentou um pouco em relação é o Império, mas nós já vamos ver daqui um pouquinho. Não podiam votar as mulheres, o analfabeto, o mendigo, o soldado, religioso, os ex-escravos também não poderiam votar. Até mesmo que os ex-escravos na maioria eram analfabetos. o voto dessa primeira Constituição da República era aberto. Como assim, professor? Era aberto? O camarada ia chegar lá no sistema eleitoral, na zona eleitoral, para votar. Chegava lá e ele ia falar, ele ia anotar o seu voto e ele tinha que dizer voto no fulano. Tinha que falar alto para que todos ouvissem em quem ainda ia votar. Isso gerou grandes problemas, como veremos, a respeito de obrigação das pessoas a votar em quem o patrão queria, por exemplo. Chamado vota cabresto, mas já vamos ver daqui um pouquinho. Após a promulgação dessa Constituição de 1891, aquela Assembleia Constituinte, ou seja, a que criou a Constituição, ela foi transformada em Congresso Nacional. Cabia a esse Congresso Nacional eleger quem? O primeiro presidente do Brasil. E saiu o escritoroso quem? Com uma parcela de apenas 32 votos acima do vice do vice não, melhor dizendo, do opositor, Prudente de Moraes, foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, quem venceu essa primeira eleição indireta, feito pelo Congresso Nacional em 1891, foi o Marechal Deodoro da Fonseca em cima do seu adversário político, o Prudente de Moraes, com uma diferença de apenas 32 votos. Acontece que nessa época não havia somente uma eleição para presidente, também se votava no vice-presidente. E nós tínhamos ali praticamente duas chapas. A chapa apoiada pelos militares, que tinha como candidato à presidência o Deodoro da Fonseca e o Eduardo Vandel Kopp como vice-presidente. E essa chapa era apoiada por quem? Pelos militares. E nós vamos ter uma outra chapa que era apoiada pelos cafeicultores, que era a grande elite da época, que tinha como candidato à presidente o Prudente de Moraes, para presidente, e vice-presidente o Floriano Peixoto. Acontece que o vice de Deodoro, o Eduardo, ele vai perder a eleição para o vice de Prudente de Moraes, que na época era quem? O Floriano Peixoto. Então, a primeira presidência da república durante essa primeira eleição da república, podemos dizer assim, quem foi eleito? Foi o Deodoro da Fonseca como presidente e o vice foi o Floriano Peixoto. Vamos falar aqui dos principais aspectos do governo de Deodoro da Fonseca. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele sofria uma grande oposição dos cafeicultores de São Paulo, que possuíam vários representantes aonde? No Congresso Nacional. Como eles não conseguiam lidar com a oposição parlamentar, Deodoro, em novembro de 1891, decidiu o quê? fechar o Congresso Nacional e prender os seus líderes. Isso aí está lá no livro do Cotrim. A atitude de fechar o Congresso Nacional desrespeitava o quê? A Constituição de 1891. Em protesto ao autoritarismo de Deodoro, os trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil entraram em que, em greve, o almirante custódio de Melo liderou membros da Marinha com o intuito de bombardear o Rio de Janeiro por conta desse autoritarismo do imperador. Do imperador não, do presidente, do Deodoro da Fonseca, imperador ainda, do Deodoro da Fonseca que estava como fosse um imperador, estava querendo ser autoritário, mandando fechar até o Congresso. E o almirante custódio de Melo, ele vai liderar a primeira revolta da Armada. Diante desses episódios, o Marechal Deodoro da Fonseca vai renunciar à presidência do Brasil em 23 de novembro de 1891. Então, como Deodoro saiu, quem assumiu no seu lugar? O seu vice-presidente, que era o Floriano Peixoto. Então, quem assumiu a presidência com a sede de Deodoro? O seu vice, Floriano Peixoto, que era Marechal também. Marechal Floriano Peixoto era apoiado pelas forças políticas de São Paulo e também tinha apoio das forças armadas, porque era Marechal. Entre as primeiras medidas do governo Floriano, porque ele quis dar uma apaziguada na questão, resolveu reabrir o Congresso Nacional, ou seja, o Poder Legislativo, e afastou os chefes dos estados escolhidos pelo antigo governo. Ele procurou estimular a industrialização por meio de quem? Do seu ministro da Fazenda, que era o Sérgio Zerdelo Correia. Facilitou a importação de equipamentos industriais. Como assim? Por exemplo, o camarada queria abrir uma indústria, ele queria comprar o equipamento para fazer mover a sua indústria. Ele tinha ali privilégios na compra desse bem, de diminuição de impostos. Então, ele facilitou trazer equipamentos de fora para estimular a indústria no Brasil, concedeu também o financiamento para os empresários na área da indústria. Só que essas atitudes de Floriano Peixoto gerou uma insatisfação por parte de quem? Dos cafeicultores, que não estavam preocupados com a indústria, eles estavam preocupados com o café, era o que dava dinheiro, porque eles acreditavam na vocação agrícola do Brasil. Então, nós vamos ter algumas medidas. Então, o Floriano Peixoto vai proibir a emissão de papel moeda por parte dos bancos. Ou seja, aquela política de ensinamento foi proibida. Houve também a baixa no preço dos aluguéis residenciais para melhorar as condições de vida da população. Também houve construção de casos populares, houve a baixa também do preço de estar cargos. Tudo isso para o quê? para tentar melhorar as condições de vida daquelas pessoas menos favorecidas. Devido à maneira de se portar frente à oposição, nós vamos ver que vai ocorrer duas revoltas durante o governo Floriano Peixoto e da maneira como ele se colocava frente à oposição, Floriano Peixoto ficou conhecido como Marechal de Ferro. Então, qual foi o presidente, qual foi o nome de quem ficou conhecido como Marechal de Ferro? Floriano Peixoto pela forma que ele lidava contra a oposição. O Floriano Peixoto cumpriu todo o mandato. Embora muitos opositores ao governo exigiam uma nova eleição porque era previsto pela Constituição de 1891, caso ali o presidente não ficasse todo o seu período para o poder, o vice assumisse interinamente até uma nova eleição. Porém, isso não foi cumprido e Floriano vai cumprir todo o seu mandato até 1894 quando foram realizadas as primeiras eleições diretas para a presidência da república. Ocorreu durante o governo Floriano Peixoto a segunda revolta da revolta armada da revolta armada no Rio de Janeiro e a revolução federalista no Rio Grande do Sul. Antes de nós falarmos da revolta armada nós temos que entender o que a motivou que foi essa carta manifesto. no dia 31 de março de 1892 13 generais enviaram uma carta manifesto a Floriano exigindo a convocação de nova eleição conforme prevê a Constituição. Ao receber o documento o Floriano puniu os militares afastando-os das forças armadas. Em setembro de 1893 o almirante custódio de Mello o mesmo que comandou a primeira revolta vai comandar a segunda liderou 15 navios da marinha com oito de bombardear o Rio de Janeiro. Caso, né lógico se o presidente então não decretasse novas eleições. Esse evento ficou conhecido como segunda revolta da armada o objetivo da segunda revolta da armada era exigir a convocação de novas eleições. O movimento foi abafado pelo governo com apoio do partido republicano paulista que era a favor do governo e utilizando também as tropas do exército. E a revolução federalista que também ocorreu durante o governo Floriano Peixoto. Nós vamos ter aqui que foi uma questão de um conflito entre dois partidos políticos nós vamos ter o partido republicano rio-grandense o PRR qual era o apelido desse partido? Os pica-paus quem era o líder? Júlio de Castilhos defendia um sistema presidencialista e a forma de governo republicano eram adeptos do positivismo e tinham o apoio político-militar de quem? De Floriano Peixoto então eles apoiavam o governo PRR apoiava o governo e o partido federalista qual era o apelido? Os Maragatos que era o líder? Silveira Martins sistema parlamentarista então o que que distinguia um do outro? Um defendia o parlamentarismo o outro defendia o presidencialismo forma de governo republicano apoio do Estanceiro e do Gaúcho mas professor como é que eu vou saber o que cada um apoiava? Primeira coisa eu lembro que quando eu falar partido republicano rio-grandense eu lembro que república é o que nós vivemos hoje e a nossa república é presidencialista logo partido republicano rio-grandense eu lembro de presidencialismo partido federalista eu lembro que federação lembra descentralização tá se eu lembro descentralização eu associo com parlamentarismo que é de certa forma a descentralização do poder tá certo? vamos lá Revolução Federalista ela vai ocorrer de 1893 a 1885 então os federalistas uniram-se a quem? aos rebeldes da armada no Rio de Janeiro e ameaçaram atacar o estado de São Paulo cuja elite política representava quem? os cafeicultores que prestigiava o governo central a Revolução Federalista teve fim no governo de quem? Jado Prudente Moraes olha aí então ela não terminou no governo floriano ela terminou no governo de Prudente de Moraes em 1895 então terminou a Revolução Federalista Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil eleito diretamente pelo povo em 1º de março de 1894 então o primeiro presidente civil do Brasil foi quem? Prudente de Moraes antes de nós passarmos então para entendermos essa República Velha a partir dos governos da oligarquia dos governos do café com leite nós vamos entender um pouco fazer um breve resumo aqui do que foi feito do que foi dito a respeito da República da Espada que foi a República do governo Deodoro e Floriano acontece o seguinte acontece que nós temos governo provisório de Deodoro da Fonseca nós temos a política do ensilhamento governo em que o Deodoro da Fonseca ele foi eleito nós temos a primeira revolta da armada por conta da dissolução da Assembleia do Congresso Nacional melhor dizendo e o governo Floriano nós vamos ter a segunda revolta da armada e vamos ter a Revolução Federalista porém essa Revolução Federalista ela não vai terminar no governo Floriano mas vai terminar quando? no governo Prodente de Moraes em 1895 agora vamos falar mais abertamente a respeito desta República Velha continuando falando sobre a Primeira República que é o tema da nossa aula de hoje e esse período que vai de 89 a 30 ele é o período conhecido como Primeira República ou República Velha e esse período também recebe alguns nomes Primeira República República Oligárquica e República do Café com Leite se atém mais ao período de 1894 a 1930 por quê? porque nós vamos ver que a República do Café com Leite faz referência a quem? aos presidentes do Brasil que eram hora de Minas Gerais que era um estado produtor de leite hora de São Paulo que era um estado produtor de café por isso café com leite então era essa panelinha entre Minas Gerais e São Paulo ela vai perdurar até 1930 chamada República do Café com Leite como eu falei os governos militares dos marechais Deodoro da Fonseca e Florian Peixoto que se estenderam de 1894 e 1889 a 1894 esse período ficou conhecido como República da Espada os governos militares da República da Espada foram responsáveis pela consolidação do regime republicano entre os anos de 1894 e 1930 nós como vimos vai ser aquele período em que o governo do país ficou nas mãos de quem? do estado de São Paulo e do estado de Minas Gerais principais aspectos dessa República velha nós vamos ver que na questão política nós vamos ter a troca de favores o que era a troca de favores? o governador do estado por exemplo ele dava apoio ao presidente depois do presidente eleito dava apoio ao governador do estado uma troca de favores ou até mesmo para ser eleito ou seja olha se a população fulaninho lá família tal votar em mim eu vou providenciar uma escola vou providenciar um hospital vou providenciar uma casa e isso era a troca de favores ou seja você vota em mim eu te concedo um favor economia como é que era a economia nessa época no princípio ela era cafeíra exportadora e aos poucos foi surgindo a questão da indústria porque houve um significativo aumento e o emprego o emprego começou a sair então daquele emprego da fazenda cafeíra e vai rumar para onde? para a região questão industrial para a industrialização e vai surgir o que? as chamadas greves operárias começaram a surgir e como é que era o voto durante a Primeira República? Durante o Império nós lembramos aqui que o voto era censitário o que é isso professor? era o voto baseado na renda do eleitor para votar era necessário possuir uma poupança de 100 mil réis em 1871 essa lei duplicou para 200 mil excluindo dos votos analfabetos mulheres enfim uma população de 12 milhões de habitantes apenas 1% era apta ao voto está certo? e com a República como se tornou esta questão do voto a questão eleitoral o voto deixou de ser baseado na renda e passou a ser basicamente baseado basicamente baseado ficou uma redundância interessante na questão dos analfabetos ou seja excluiu os analfabetos escluiu quase todo mundo está certo? e continuou sem direito a voto às mulheres às vezes escravos soldados e religiosos com isso a população eleitora passou para apenas 10% no Império foi a renda na República foi o analfabetismo que excluiu muitas pessoas da vida política a vida política da Primeira República nós vamos ter alguns termos que são característicos dessa época como por exemplo o chamado voto a cabresto até mesmo existe uma caricatura muito comum nos livros da história que nós vemos por aí que é a figura de um jagunço uma pessoa de um homem uma corda na mão e uma pessoa com uma cabeça de burro por exemplo e essa pessoa está amarrada e ela amarrada para ir no local de votação diante da urna ou seja o voto a cabresto por quê? o candidato que tinha que ser votado era o candidato do coronel logo aquela pessoa que trabalhava na fazenda do coronel por exemplo era obrigada a votar naquele que o coronel queria e o jagunço acompanhava para ver se o camarada ia gritar o nome do camarada lá do candidato que o coronel queria caso não fosse já ia tomar umas pauladas ali que era muito comum nessa época haver muitas cacetadas política dos governadores então é uma questão aqui que eu não vou tratar nessa aula sobre todos os presidentes de uma forma muito ampla por quê? porque senão não daria tempo de uma revisão tratar basicamente cada presidente mas alguns eu vou trazer algumas informações como é o caso da política dos governadores que vai iniciar quando? no governo de Campos Salles segundo presidente civil do Brasil então quando é que iniciou a política dos governadores? vai iniciar durante o governo de Campos Salles o governo estadual então ele apoiava quem? os candidatos do governo federal que eram favoráveis ao que? ao presidente em contrapartida o presidente concedia o que? favores aos governos estaduais isso era a troca de favores então o candidato a presidência do estado ele favorecia o candidato à presidência da república por exemplo ou até mesmo um senador um deputado que era a favor do presidente depois de eleitos camarada ele oferecia favores aos deputados em troco de escolas melhorias para a vida pública enfim aquilo que era bem a troca de favor então a política dos governadores era isso basicamente ela começou quando? o governo Campos Salles convênio de Itaubaté então pessoal o que acontece é o seguinte quando você tem um produto que está dando riqueza que está muito valorizado a tendência é que muitas pessoas comecem a produzir este produto ou quando você tem uma atividade exerce uma atividade que dá muitos lucros todo mundo vai para aquela atividade no Brasil foi muito comum aconteceu com açúcar todo mundo queria produzir açúcar quando teve a queda veio o ouro todo mundo foi para o ouro quando acabou o ouro o pessoal foi para o café e assim por diante acontece que os cafeicultores estavam produzindo muito café e houve uma queda nas exportações no valor das exportações os cafeicultores estavam vendo que ia começar uma crise e que eles não queriam quebrar então eles chegaram para o governo e proporam o governo de Itaubaté que foi um acordo e o governo aceitou ou seja os cafeicultores não produzir o governo é comprar o excedente da produção e ir estocar para esperar o aumento do preço do mercado para poder vender acontece que os cafeicultores ao invés de opa vendemos vamos agora esperar que ocorreu essa queda se nós terem que vender muito para o governo o governo vai quebrar enfim não estava preocupado com isso estava preocupado com uma coisa vender para alguém então vamos agora vender para o governo então os produtores começaram continuaram ali a produzir mais e mais café e os estoques do governo foram aumentando foram aumentando até mesmo que isso vai culminar depois nos veremos na próxima aula na queima desse café inclusive por conta disso tá certo vamos dar continuidade aqui a nossa aula falamos nessa primeira parte da república sobre os principais aspectos que foram feitos mas agora vamos falar das revoltas desse período tiveram algumas revoltas e algumas com características bem peculiares como por exemplo o chamado movimento messiânico o que quer dizer isso professor quer dizer messias messias quer dizer ungido com óleo isso é essa palavra messias também alguns chamam de Cristo Cristo e messias é a mesma palavra quer dizer ungido com óleo e esse ungido com óleo é aquele que é enviado por Deus para uma missão específica os judeus acreditam na futura vinda de um messias rei que libertará o povo e o encaminhará para a salvação eterna isso os judeus já os cristãos o messias o Cristo é Jesus Cristo que através de sua paixão morte e ressurreição deu vida nova abriu o reino dos céus e deu esperança da salvação eterna isso é para os cristãos do messianismo acontece que na primeira república surgiu um novo messias que não era Jesus Cristo e também não era o messias esperado pelos judeus mas sim um líder político e religioso que conduzia o povo a uma certa salvação imanente o que é imanente professor? imanente aqui nesse mundo tá certo? vamos lá as pessoas se aliaram a quem? a esse líder na esperança de ter uma vida menos sofrida nas aldeias messiânicas se acreditava ao líder até mesmo o dom de fazer o que? milagres e vão surgir dois principais movimentos messiânicos na história do Brasil o primeiro deles revolta de canudos no século 19 de 1893 a 1897 e a guerra do contestado de 1912 a 1916 por que que eu falei o século século 19 e século 20 por que? acontece que em umas provas passadas se eu não me engano a prova da SPSEC de 2017 ou 2018 não lembro agora caiu a questão falando sobre uma dessas revoltas e falava do movimento messiânico ocorrido no século 19 se eu não me engano então se o camarada não soubesse o século que ocorreu ele não ia saber acertar a questão então tem que saber foi no século 19 foi qual? Canudos século 20 contestado vamos falar sobre a guerra de canudos a revolta de canudos ocorrida entre 1893 a 1897 e lá no século 19 ainda onde ocorreu esse movimento? foi na Bahia caráter desse movimento messiânico quem era o líder messiânico? Antônio Conselheiro Antônio Vicente Mendes Macial esse era o nome completo dele quem era o presidente do Brasil? era o prudente de Moraes motivos declínio da produção açúcar do Nordeste que há muito tempo vinha caindo constantes secas também assolavam a região prepotência dos coronéis fazendeiros que estavam fazendo grandes movimentos contra as pessoas que habitavam a região ou seja não tinham respeito com as pessoas novos rumos com a proclamação da república ou seja era império agora passou a ser república e acontece que esse pessoal aí não era muito a favor também da questão da república e sim a favor do império mas isso não é assunto para agora vamos continuar em 1893 Antônio Conselheiro reuniu pessoas em uma fazenda abandonada próxima ao rio Vaz da Barris no sertão baiano origem do povoado de Canudos em 1870 Conselheiro já pregava na região e um dos seus lemas era a terra não tem dono a terra é de todos eu tenho que saber muitas vezes o lema social ao lema revolta o lema ao quem falou porque são importantes porque pode se cair na prova isso a terra não tem dono a terra é de todos a quem se atribui a safrar imagina se cair assim Antônio Conselheiro revolta de Canudos milhares de pessoas se mudaram para Canudos sertaneiros sem terras vaqueiros ex-escravos pequenos proprietários pobres homens e mulheres perseguidos por coronéis qual era o objetivo? buscavam paz justiça em meio a fome e a seca do sertão Canudos reuniu em torno de 20 a 30 mil pessoas um dos povoados mais habitados da Bahia onde viviam como que em comunidade de partilha de tudo exceto de bens pessoais ou seja cada pessoa tinha cada família tinha sua casa tinha seus bens pessoais particulares mas aquilo que era produzido na região na aldeia ficava dentro era compartilhado entre todos em Canudos não havia cobrança de impostos isso foi uma das causas do governo intervir na região a prostituição era proibida venda de bebidas alcoólicas eram proibidas e o povoado possuía suas regras próprias ou seja não estava nem um pouco interessado com a Constituição da República mas sim com as suas próprias regras destruição de Canudos acontece que a elite baiana temia o crescimento de Canudos a igreja católica acusava Antônio Conselheiro de ser um fanático religioso que estava desviando os fiéis da reta doutrina católica para os proprietários de terras Canudos era ameaça a recusa do pagamento de impostos desagradou o governo as tropas locais e dos coronéis não conseguiam destruir Canudos dando a sua força dado a sua força somente quando o ministro da guerra enviou uma tropa militar que Canudos foi destruído em 5 de outubro de 1897 muitas casas foram incendiadas e os moradores de Canudos foram mortos defendendo o povoado a guerra de Canudos foi tema do livro Os Sertões de Euclides da Cunha importante então qual revolta brasileira foi tema do livro Os Sertões de Euclides da Cunha é uma questão da prova pode ser porque não foi a revolta de Canudos ocorrida no século 19 e a guerra do contestado a guerra do contestado ela vai ocorrer aonde na divisa dos estados de Santa Catarina e Paraná numa região chamada região contestada porque esses dois estados estavam disputando sobre quem seria essa região a região contestada caráter também caráter messiânico quem era o líder era o João Maria mas o João Maria acabou morrendo quem assumiu o outro monge o José Maria então José Maria era o Miguel Luciano Boventura era o monge o José Maria quem era o presidente do Brasil no início da guerra do contestado foi o Hermes da Fonseca e quem foi que acabou com a guerra do contestado foi o Venceslau Braz tá certo? vamos lá na região havia sertanejos pobres que habitavam essa região e trabalhavam para quem? para os fazendeiros locais e para duas empresas norte-americanas a Soltem Brasil Lumber Colonization deve ser assim que diz eu não sei não entendo muito de inglês não, mas vamos lá que era de exploração de madeira e colonização e a Brasil Highway deve ser assim deve falar não sei também mas era da ferroviária o que importa é bem que a prova não é oral se fosse oral eu não teria passado mas na minha época não caía inglês agora está caindo mas vamos lá vamos aprender inglês é importante para habilitar no idioma mas vamos seguindo aqui para a nossa aula de hoje a empresa Brasil Highway começou a contratar pessoas de outros estados para trabalhar na construção da ferrovia acontece o seguinte que essa empresa terminou a sua obra e havia contratado cerca de 8 mil pessoas para trabalhar e essas 8 mil pessoas foram demitidas e foram largadas não tinha seguro desemprego tinha fundo de garantia não tinha nada e essas pessoas começaram a vaguear pela região a roubar a saquear se oferecer como jagunços dos coronéis fazendentes agravando ainda mais essa questão da região contestada e essas pessoas viram que esse monge José Maria estava reunindo pessoas que quisessem trabalhar em fim de uma vida melhor e começou a surgir alguns povoados intitulados de monarquia celeste porque o contestado também eles eram a favor da monarquia do império e não do governo republicano também e nesse povoado da monarquia celeste havia também uma organização e suas próprias regras assim como havia em canudos a questão é que é muito importante a gente associar sempre por exemplo guerra do contestado monarquia celeste eu tenho que saber o nome alguns nomes importantes dentro de cada revolta como por exemplo essa monarquia celeste aí correu na guerra do contestado os sertanejos do contestado foram violentamente perseguidos pelos coronéis fazendeiros além dos donos das empresas estrangeiras como apoio das tropas do governo em novembro de 1912 José Maria ele foi morto e santificado por quê? porque era o líder religioso lembrando mestrânico mesmo após sua morte ainda surgiram outros núcleos da monarquia celeste que foram combatidas em 1916 a guerra do contestado foi definitivamente contornada cerca de 7 mil homens armados de canhões e metralhadores dizimaram os revoltosos pela primeira vez na história do Brasil na guerra do contestado foram utilizados aviões de bombardeio como armas de combate então isso ocorreu durante a guerra do contestado também vamos falar agora de um outro movimento que não é messiânico tá certo o cangaço não é um movimento messiânico mas também tem a ver com miséria e injustiça então a miséria as injustiças dos coronéis fazendeiros a fome e as secas produziam no nordeste um ambiente favorável à formação de grupos armados conhecidos como cangaceiros que praticavam assaltos a fazendas e muitas vezes matavam pessoas há uma ideia de cangaço como o banditismo social ou seja camarada que só vive fazendo anarquia fazendo briga matando pessoas mas na verdade eles queriam fugir também dessas misérias das injustiças que vinham sofrendo dentre os mais importantes líderes dos cangaceiros destacam-se quem? o Antônio Silvino ele vai viver de 1835 a 1944 e nós vamos ter também o Virgulino Ferreira o chamado Lampião que vai viver de 1900 a 1938 após a morte do Lampião que é bastante conhecido até menos dos filmes o cangaço praticamente deixou de existir no nordeste brasileiro seguindo nossas revoltas agora vamos ver aquelas revoltas ocorridas lá na capital do Brasil no Rio de Janeiro vamos falar da revolta da vacina ocorrida em 1904 o presidente do Brasil Rodrigues Alves ele tinha projetos de modernização da então capital do Brasil que era o Rio de Janeiro com apoio do prefeito da cidade o Pereira Passos começaram então a fazer obras de alargamento de Avenida Central atual Rio Branco melhorias no sistema de saneamento básico entre outras reformas tentativas de fazer o Rio de Janeiro o cartão postal do Brasil era a capital tinha que ser mais bonita por assim dizer acontece que muitas casas simples que haviam nesse grande centro começaram a ser destruídas a população menos favorecida começou a ser empurrada para a periferia sem ter onde morar essas pessoas começaram a se agrupar aonde? nos morros por isso que começam a surgir então as favelas no Rio de Janeiro embora estivessem ocorrendo tais melhorias havia um problema crônico chamado lixo com isso havia um aumento da proliferação de doenças como a febre amarela peste bubônica e varíola graças ao aumento do que? dos mosquitos que transmitiam tais doenças o médico sanitarista Oswaldo Cruz era o diretor de saúde pública ele vai pedir então ao presidente que decretasse a vacinação obrigatória pois um dos objetivos do governo era reformar a capital era um dos motivos mas também terminar com as doenças acontece um problema havia falta de informação as pessoas tinham medo de tomar vacina por quê? umas acreditavam que aplicar vacinas em mulheres era imoral isso era da época outros compreendiam que como é que se combatia uma doença injetando o próprio vírus isso gerava medo ou seja já estavam expulsando as pessoas do centro da cidade mandando para a preferia agora o governo quer matar as pessoas por uma injeção era isso que vinha na época no pensamento muitas pessoas não queriam tomar vacina até mesmo porque faziam uso da sua liberdade de escolha ou seja eu sou livre como é que eu vou tomar vacina você está me obrigando a tomar vacina os motivos que culminaram na revolta da vacina pode falar da destruição dos cortiços e o desalojamento e expulsão das pessoas pobres para a periferia a não popularidade do governo e a vacinação obrigatória foram o levante que deram início então deram origem à revolta entre os dias 15 e 12 de novembro de 1904 na cidade do Rio de Janeiro acontece que o governo de Rodrigues Alves ele não era aceito de forma amigável por muitos políticos que ao ver essa revolta da vacina tentaram sem êxito lógico derrubar o então presidente então tropas da cavalaria e do corpo de bombeiros procuraram deter os revoltosos episódio que deu origem a cerca de 30 mortos e 100 feridos dos quais não foram mortos foram levados para o estado do Acre falamos da vacina agora vamos falar da Chibata liderados por João Cândido cerca de 2 mil marinheiros deram origem a uma revolta em 22 de novembro de 1910 durante o governo Hermes da Fonseca que ficou conhecida como da Chibata pois uma das formas de punição por transgressões disciplinares na Marinha do Brasil era por meio das Chibatadas como assim? ou seja hoje ainda tem existe punições militares mas são muito mais brandas do que na época não existe castigo físico mas nas punições militares por exemplo você não nos trouxe o coturno 25 Chibatadas meu camarada tomava 25 Chibatadas no lombo então a revolta da Chibata uma das ideias era essa vamos acabar com esse negócio de Chibatadas então os marinheiros tomaram o comando do encorraçado Minas Gerais outros marujos também assumiram o comando dos navios Bahia Deodoro e São Paulo e apontaram os caminhos para onde? para o Rio de Janeiro enviaram ao presidente um documento com as razões da revolta e exigiam as melhorias quais eram as melhorias que os revoltosos queriam melhorias nos salários na alimentação fim das Chibatadas tão logo soube da revolta o governo pensou o seguinte não agora eu vou dizer que vou resolver os problemas e vamos conseguir tempo para revidar a Câmara dos Deputados tão logo aprovou um projeto de lei para acabar com os castigos físicos e declarava ainda que os revoltosos não seriam punidos não seriam presos porém tudo isso não passou do que? de uma estratégia do governo para evitar o confronto logo após os revoltosos pensando que haviam ganho a questão retiraram os canhões e entregaram o comando dos navios aos seus respectivos chefes porém o governo recou também com a sua proposta e resolveu expulsar os marinheiros e expulsou os índios da revolta contudo em 9 de dezembro os marinheiros tentaram se rebelar novamente porém sem sucesso muitos foram mortos outros mil foram expulsos e os demais foram presos e deportados para a Amazônia uma das conquistas da revolta da Chibata foi a extinção das Chibatadas graças ao Almirante Negro assim que ficou conhecido João Cândido que ficou preso no Rio de Janeiro em uma masmorra nas Ilhas das Cobras mas foi julgado e absolvido em 1912 vamos falar agora então da revolta do Forte Copacabana então no Forte Copacabana em 5 de julho de 1922 ocorreu a primeira revolta tenentista contava com cerca de 300 homens sob comando de 18 pessoas um dos objetivos era impedir a posse de quem? do presidente eleito Arthur Bernardes então qual foi o motivo da revolta do Forte Copacabana? impedir a posse do presidente eleito Arthur Bernardes esse foi o motivo as tropas fiéis ao governo procuraram o que? deter os revoltosos em uma luta suicida onde 17 tenentes e um civil saíram e enfrentaram a tropa no combate corpo a corpo apenas duas pessoas desse confronto ou seja duas pessoas dos 18 foram escaparam com vida e esse episódio foi conhecido como 18 do Forte outro movimento tenentista durante a República Velha a primeira república foi a coluna Prestes encabeçada por Luiz Carlos Prestes que era um tenente um capitão depois tenente depois capitão ele percorreu o Brasil com essa coluna angariando pessoas para lutar contra o governo porém não conseguiu gerar grandes revoltos contra o governo mas também não conseguiu ser pego o governo tentou várias vezes conter a coluna Prestes mas não foi possível bom pessoal essa foi a nossa revisão número 7 falando sobre a República Velha na próxima aula vamos falar da Era Vargas a Era Vargas uma das partes da história mais importantes para a questão da prova tá certo então não se esqueça ainda vai sair essa questão antes da prova essa aula aí da Era Vargas tá certo não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho tá certo muito obrigado por ter me acompanhado até aqui Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula a nossa aula sobre a Era Vargas e até a próxima aula